A ONG Paraíso dos Focinhos desenvolveu esses super calendários lindos para 2022. O tema é Super Pets Heróis. Mas você sabia que também pode se tornar um super herói na vida de um peludinho que foi abandonado? É só adquirir um desses e você parar a diferença na vida de centenas de peludinhos. Todo o dinheiro arrecadado será direcionado para o tratamento, recuperação dos resgatados pela ONG. Para pagar exames, consultas, compras de medicamentos, curativos, tudo o que a gente precisa. Participe. Um calendário custa R$ 25,00, R$ 2,45, R$ 5,90 e 10 calendários R$ 170,00. Você pode dar de presente de Natal. Outras informações nas páginas da ONG. ONG, arroba Paraíso dos Focinhos. Facebook e Instagram. Obrigada.